E olha nós aqui mais uma vez, dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro Mas dessa vez eu não vou ficar trazendo várias histórias Sobre como surgiu o cinema e tudo mais Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pode dar uma pesquisada no Google E que vale muito a pena, porque afinal de contas O nosso cinema tem crescido cada vez mais Então eu trouxe aqui algumas coisas que é muito legal você saber No dia do cinema brasileiro Então presta atenção Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber É por que o dia 19 de junho é considerado o dia do cinema brasileiro Você sabe o porquê? Se você sabe, comenta aqui e depois vamos ver se bateu as informações Se você não sabe, eu te conto agora Os irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto Eles gravaram as primeiras filmagens no país Então eles gravaram na Baía de Guanabara Desde então foi aí que foram consideradas as primeiras imagens feitas no Brasil E por isso se comemora o cinema brasileiro nessa data E outra coisa Afonso e Segreto, eles são conhecidos como os primeiros cineastas do país Por fazer essas filmagens Hoje nós infelizmente não temos mais essas filmagens Mas isso não tirou o título do dia 19 de junho em relação ao cinema no Brasil E aí, você concorda com isso? Acha que poderia ter sido outra data? Até porque os italianos não eram brasileiros Mas a filmagem foi feita no Brasil Um bom tema para se discutir em roda de conversa, né? Vamos falar agora de filmes brasileiros Feitos por brasileiros? O Cangaceiro, ele foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o Cannes Esse filme foi considerado um dos melhores filmes da companhia cinematográfica Vera Cruz O filme Cangaceiro foi inspirado na história do Lampião Porque quem mora no Brasil, com certeza, sabe quem é o Lampião E se você não sabe, eu recomendo muito você dar uma pesquisadinha na internet antes de assistir esse filme Porque esse cara é lendário No Cannes, esse filme, ele ganhou um prêmio de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora Então ele levou dois prêmios no Cannes nessa época E graças ao sucesso desse filme no Cannes Ele acabou alcançando 80 países no mundo inteiro Então você pensa que é um filme brasileiro Ganhar uma visibilidade em 80 países O filme fez tanto sucesso que ele foi vendido para a Colômbia Filmes E ele ficou cinco anos em cartaz na França Pensa, cinco anos é muito tempo Esse filme foi feito aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Varje Grande do Sul E como esse filme rodou aqui em São Paulo e não foi feito no Nordeste O diretor de arte teve bastante trabalho para construir essa narrativa Essa estética visual que lembre de fato o Nordeste para poder contar a história desse nordestino Então tá aí mais uma curiosidade muito legal que recomendo que você procure assistir o filme Se você tem interesse em mexer com direção de arte ou conhecer um pouco sobre a história dos filmes brasileiros Esse outro filme eu vou dizer que é um dos meus preferidos Quando eu assisti esse filme eu comecei a assistir ele várias vezes durante um tempo Porque ele realmente é um filme incrível E que eu acho que todo brasileiro que quer se envolver com audiovisual e cinema Deveria assistir O Alto da Compadecida Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir para alguém que está mais perto de nós Por gente que é gente mesmo É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara Meu trunfo é maior que qualquer santo Quem é? Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré A vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer A mansa dá sossegada, a brava levanta o pé Já fui barro, fui navio, agora sou escalete Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré Lá vem a compadecida Mulher em tudo se mete Foi você que me chamou Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João Por que ele ia me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom Quem gosta de tristeza é o diabo Protesta! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho Descordar da minha mãe é que eu não vou Sim, se você já conhece esse filme, comenta aqui Fala se você gosta ou não desse filme Que eu acho muito difícil você não gostar desse filme Porque ele realmente é muito bom Esse filme é dirigido pelo Guel Arraes Que é um diretor de cinema brasileiro É um filme realmente muito completo E não foi à toa, porque ele ganhou vários prêmios aqui no Brasil Em relação à direção, a roteiro, a atores Então é, assim, um espetáculo Esse filme foi visto por mais de 2 milhões de espectadores E é isso, eu trouxe essa mistura de conteúdos Eu espero muito que vocês tenham gostado Porque o Brasil é isso É essa mistura toda, tá bom? Então, até o próximo dia 19 de junho Um beijo, tchau!